Eu só ouvi o que eu quis escutar Eu não vou, eu não vou, não vou largar por mais que dou Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensar de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensar de tanto suor que cai Senhoras e senhores, chega pra cá Eu vou, eu não vou, eu não vou, não vou te largar nem você fazer sofrer Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensar de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Sua cama bate forte, mas sua cama bate forte, mas sua cama bate mais Cê bate, mas eu bate mais Eu bate, eu bate Ai, 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 tanto faz O choro até confes não é de tanto surar que cai Rola na prática Vai, vai para o Brasil Ai, 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 é o Rola Prática Comandante, que delícia Que você faz barulho aí